Oi concurseiro, oi concurseira, tudo jóia? Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga e eu vim trazer um pouquinho para vocês a questão da gente olhar para o lado emocional nessa preparação aí que vocês estão fazendo, né? É interessante também que a gente tenha um olhar para o nosso estado emocional, para o nosso estado psicológico. Muitas pessoas, muitos concurseiros, eles passam muito tempo estudando, correndo atrás de materiais, assistindo vídeos, enfim, e esquecem de olhar para o lado emocional. Então eu tô aqui para falar um pouquinho da importância de cuidar dessa parte, né? A ansiedade ela fica bastante presente nesses momentos, né? Dessa trajetória, para muita gente se preparar para um concurso desse que você tá se preparando, é um divisor de águas, então todo detalhe faz diferença. Então eu acredito que você não vai querer perder um detalhe tão importante que é cuidar da saúde mental. Então a gente vai falar aqui de uma forma muito breve sobre alguns pontos da ansiedade e o quanto que ela pode te atrapalhar nessa preparação, né? A ansiedade, antes de ir mais nada, queria deixar claro que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Então quando estamos em ameaça, é disparada a ansiedade do nosso organismo e essa ansiedade é disparada através da interpretação que eu faço do fato. Então se eu começo a enxergar a preparação do concurso como algo muito grandioso e as minhas ferramentas para lidar com essa situação eu começo a minimizar, significa que eu estou em perigo e o meu corpo vai disparar a ansiedade. Então a gente vai começar a levantar tudo o que você tem de bom, tudo o que você tem de importante, toda a tua preparação, né? As horas de estudos, então a gente vai precisar validar muitas coisas interessantes que aí no decorrer da trajetória na caminhada da preparação a gente acaba deixando de lado, porque a gente fica muito em cima pensando só nessa ideia de construir conhecimentos, né? De juntar materiais didáticos e esquece um pouquinho do emocional. Então como eu estava falando, a ansiedade ela vai surgir quando você começar a maximizar uma situação e minimizar as suas ferramentas. Então a gente vai precisar olhar para você com mais cuidado, com mais equilíbrio, pensar numa hora de estudo que tem um rendimento bacana, né? Não adianta só a gente ficar horas e horas sem ter um bom rendimento, a gente vai precisar montar toda uma estrutura de horário didático, enfim. Ter muito cuidado com qualidade de sono, né? Que é extremamente importante nessa caminhada. O sono ele é determinante. Uma pessoa que tem uma noite mal dormida, consequentemente o dia seguinte não será tão produtivo como quem teve uma noite de sono tranquila. Então às vezes a ansiedade, né? Em cima para que a gente consiga estudar, estudar acaba por atrapalhar a qualidade do meu sono. A questão da alimentação também é extremamente importante, né? Então o cuidado com o teu corpo vai precisar ter um olhar diferenciado. Uma atividade física também é extremamente interessante na tua preparação. Então tu vai ter que separar um tempinho para construir conhecimentos, mas tu vai ter que separar um tempinho também para cuidar do teu eu, para cuidar do teu si, né? Para encontrar um equilíbrio de uma forma que te faça render mais nos teus estudos, né? Com técnicas de controlar a ansiedade, que a mais comum é o treino de respiração, que mais na frente a gente pode trabalhar um pouquinho sobre essa questão. A partir do momento que eu estou respirando de forma correta, porque tem um jeito errado também de respirar, isso vai clareando a minha mente, vai me deixando mais tranquila. E uma coisa que a gente não pode esquecer também é o estresse, né? Porque a ansiedade ela me desgasta e o desgaste também pode gerar o estresse, o estresse gera ansiedade, fica aí nessa contrapartida como se fosse um pingue-pongue, né? Uma coisa fortalecendo a outra. Então a gente vai precisar ter esse cuidado com esse desgaste, né? Até porque quando eu estou estressada, quando eu estou ansiosa, quando eu estou em desgaste, a minha memória ela fica comprometida, a minha concentração ela tem uma queda. Então, consequentemente, o meu rendimento com relação aos estudos vai ser menor. Então, por isso que a gente tem que cuidar do corpo num conjunto. Então, eu gostaria de fazer você despertar para você prestar atenção também no teu emocional, no teu psicológico, né? Os estudos comprovam que é extremamente importante a gente preparar-se para lidar com as vésperas da prova. Tem pessoas que às vésperas da prova começam a ter diarreia, muito desconforto abdominal, porque o nível de ansiedade tende a aumentar. E a ansiedade ela vai aumentando porque a partir do momento que vai se aproximando o dia da prova, eu vou me cobrando mais, né? Então, a autocobrança por si só, ela já me traz uma ansiedade, me traz um certo desconforto. E aí, quando se aproxima a prova, a gente começa já tendo uma noção de quantas vagas vai ser por pessoa, como é que está a concorrência. Então, isso tende a gerar mais autocobrança e sempre voltado para o estresse e para a ansiedade. Então, a gente vai te inquietar para que você olhe para dentro de si mesmo, enxergue todas as tuas potencialidades, todas as tuas forças, valide todo o teu esforço durante a caminhada, né? As noites em claros que, em alguns momentos, alguns concurseiros começam a passar a noite em claro estudando e a gente vai precisar entender até que ponto isso ajuda. Como eu falei agora há pouco, o que vai estar baseado na tua preparação é uma questão de equilíbrio. Eu acredito que essa vai ser uma palavra-chave. Um equilíbrio com cargo horário, um equilíbrio com qualidade de sono, uma boa alimentação, com cuidados na atividade física e um equilíbrio também com a qualidade dos teus pensamentos, né? Porque uma das questões que mais nos atrapalha não são só a cobrança, os apontamentos das pessoas de fora, mas é o que se passa na nossa consciência. Então, quando eu tenho uma qualidade de pensamentos boa, quando eu tenho uma realidade de pensamentos funcionais, isso já me deixa mais confortável para poder encarar o desafio. Porque todos os dias na tua preparação é um desafio. A cada conteúdo novo, a cada exercício que tu está respondendo, a cada livro, a cada matéria que vai chegando, tudo é um desafio diferente. Então, tu precisa estar muito tranquilo, tu precisa estar muito relaxado e relaxada para poder se deparar com essa realidade. Então, como eu estou falando, eu te convido a desacelerar um pouco as outras demandas e começar a olhar para o teu eu. É tão provável que o professor Izaquiel me trouxe aqui para a gente passar a cuidar desse teu lado emocional, né? De repente, a gente pode trocar alguma informação pelos bastidores e a gente observar até que ponto a tua ansiedade, ela está te ajudando e está te atrapalhando. Porque, como eu falei agora há pouco, eu preciso me sentir ansiosa, né? Porque a ansiedade, ela me preocupa. Então, eu vou estudar porque eu estou preocupada para que eu consiga passar no concurso. Mas, a partir do momento que essa preocupação, ela me traz um prejuízo, ela já deixou de ser benéfica. A partir do momento que a ansiedade, ela me traz mais prejuízo, é aí que eu preciso ter um cuidado maior, né? Então, é por isso que a gente vai trocar essas ideias, é por isso que eu estou te despertando para que a gente cresça, cresça em conteúdo, cresça em domínio de assunto, que isso é extremamente importante, mas que a gente cresça também num autocontrole, né? Na qualidade dos teus pensamentos, na forma como tu tem encarado e como tu vai encarar essa tua rotina de estudos, essa preparação, né? A forma como você vai se sentir vésperas da prova, tudo isso vai somar para te deixar mais confortável. Então, esse é o nosso objetivo, né? Enquanto psicóloga, eu me coloco aqui para somar, para a gente tentar deixar essa mente mais tranquila, mais serena, mais leve, porém com foco, né? Porém comprometida, mas não em cima de autocobranças, não em cima de pensamentos desfuncionais, não voltado para o que as pessoas estão pensando, mais voltado para o que você tem de bom, né? Para o que você tem de melhor para ser construído nessa caminhada. Então, vamos olhar para a ansiedade com um olhar mais sereno. Ela está aí para te ajudar, para te inquietar, e não para te paralisar, certo? Então, se eu puder te ajudar, conta comigo. E é isso, né? Foi ótimo estar aqui, espero voltar em outros momentos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, traz para mim, fala para a Isaqueu. Vamos estar aqui para somar com vocês, né? E quem sabe no próximo encontro, a gente já fala diretamente para a tua queixa, né? O que é que tu tem notado de mais diferente? O que é que tu tem notado de dificuldades com relação à tua preparação? E aí a gente traz e tenta trabalhar essa queixa de uma forma que a gente consiga esclarecer e deixar a tua preparação ainda mais forte, porque é isso que a gente precisa fazer. É estar forte em conteúdos, mas é estar forte emocionalmente. E eu te convido, né? Para estar comigo em outros momentos. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!